Quais, 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 quais Faz, quais, 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 quais. Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Zazanã Deixa eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Zassanã Se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã E além disso, mulher, tem outra coisa Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Não posso ficar Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Zassanã Se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã E além disso, mulher, tem outra coisa Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Faz, 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 faz Tchau, tchau.